Uma breve passagem bíblica de ânimo, compilada da liturgia de dias atrás, na missa. Aqueles que têm o coração perturbado, lembre-se, tomai ânimo, não temais, não tenha medo. Eis o vosso Deus. Porventura não escolheu Deus os pobres do mundo para que fossem ricos na fé e herdeiros do reino de Deus aos que amam, ricos na fé. Jesus faz bem todas as coisas e fez ouvir os surdos e os falarem os mudos. Sim, louvarei o Senhor por toda a vida. Ao Senhor nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Calma, não tenha medo, confie na divina providência. Mil dias como uma noite, como um dia, o tempo de Deus é diferente do nosso. Creiamos, sejamos pacientes, tenhamos fé. Sem perder o ânimo, bom dia. Sem perder o ânimo, bom dia. Obrigado.